e Alex Novak. A paixão, dedicadas e poderosas, fazem tudo para agradar, as mulheres são mais vaidosas, mas a beleza está no seu olhar, por isso eu digo, as mulheres são mais bonitas, e todos dizem, as mulheres são mais bonitas, elas são a luz e o amor das nossas vidas, e o mundo diz, que as mulheres são mais bonitas, por isso eu digo, as mulheres são mais bonitas, e todos dizem, as mulheres são mais bonitas, elas são a luz e o amor das nossas vidas, e o mundo diz, que as mulheres são mais bonitas. Gosto quando são atrevidas, da sua inteligência também, as mulheres são a nossa vida, e são mais bonitas, se eles tratarem bem. Dedicadas e poderosas, fazem tudo para agradar, as mulheres são mais vaidosas, mas a beleza está no seu olhar, por isso eu digo, as mulheres são mais bonitas, e todos dizem, as mulheres são mais bonitas, elas são a luz e o amor das nossas vidas, E o mundo diz, que as mulheres são mais bonitas, por isso eu digo, as mulheres são mais bonitas, e todos dizem, as mulheres são mais bonitas, elas são a luz e o amor das nossas vidas, e o mundo diz, que as mulheres são mais bonitas. Dedicadas e poderosas, fazem tudo para agradar, as mulheres são mais bonitas, e todos dizem, as mulheres são mais bonitas, elas são a luz e o amor das nossas vidas, e o mundo diz, que as mulheres são mais bonitas, Por isso eu digo, as mulheres são mais bonitas, e todos dizem, as mulheres são mais bonitas, elas são a luz e o amor das nossas vidas, elas são a luz e o amor das nossas vidas, e o mundo diz, que as mulheres são mais bonitas.